A quinta-feira terá tempo bom em todo o Rio Grande do Sul, marcando um período ameno do inverno. Em todas as áreas, sol com quase nenhuma ou poucas nuvens. Ventos fracos na região metropolitana. Em Porto Alegre, mínima de 12 e máxima de 24 graus. Em Santa Maria, no centro do estado, oscilação entre 10 e 28, com algum calor à tarde. No Litoral Norte, clima agradável, mínima de 14 e máxima de 23 graus em Embé. O cogumelo é um fungo utilizado na culinária, rico em nutrientes e proteínas. Este é o champignon, ou cogumelo Paris. E este é o seu Romualdo, agricultor que cultiva os fungos. Todos os dias, ele cumpre a mesma rotina, verifica a temperatura da estufa e irriga os cogumelos. Na dose certa, ele chama de serenada. Seu Romualdo cultiva 345 blocos de cogumelos em duas estufas climatizadas. A gente adquire o composto orgânico já com fungo incubado e a gente aguarda de 15 a 16 dias até formar o micélio. O micélio seria essa parte branca, que é o enraizamento praticamente do cogumelo. Aí depois a gente adiciona essa terra, essa turfa, que ela é enriquecida em base de cálcio e nutrição. Ela é tratada, ela praticamente passa por um processo de pasteurização. A gente começa a fazer um rebaixamento da temperatura para induzir o micélio a produzir frutos, que seria o cogumelo. A cada período de produção, que dura quatro semanas, seu Romualdo colhe até 3.500 quilos de champignon e é preciso retirar um a um. As prateleiras chegam a ficar assim, cheinhas. Na segunda etapa da produção, ele cozinha tudo, embala e vende. No Brasil, o consumo de cogumelos ainda é baixo, em média 160 gramas por habitante ao ano. Para se ter ideia, na China, o consumo chega a 4 quilos por habitante. O cogumelo tem muita proteína, ele tem muitas vitaminas e também ele tem propriedades antioxidantes e tem muitas propriedades bioativas. Então, essa parte toda, os ocidentais agora estão se firmando muito nisso para fazer, então muitas vezes até acompanhamento de tratamento de saúde. O rendimento da produção também é maior em outros países. Na Europa, como já é uma produção consolidada, o consumo é mais alto do que aqui no Brasil, eles chegam a produzir até 30 quilos de cogumelo in natura por metro quadrado de substrato. Aqui no Brasil ainda, por muitos produtores fazerem ainda em ar livre e não em estufas, em locais controlados, a nossa produção em média é de 12 a 15 quilos por metro quadrado. Ou seja, ainda nós temos um grande campo para se evoluir comparado com a produção da Europa. Bom para a saúde de quem consome e para a renda dos agricultores. O cultivo de cogumelos pode ser considerado uma alternativa para agregar valor às propriedades rurais.